Posta fotos juntos, contatinho já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier... Pode vir! Tira o pé do chão, vá! Se é o lugar de dar via elétrico! Alô, Vinícius! Eu não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só vi sem você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Vai! Vou dormir de coxinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, contatinho já era Deus me livre, mas quem me dera Vou dormir de coxinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, contatinho já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Carnaval, rapaz! Central do Carnaval Na tela da antena Olá! Boa tarde! Estamos começando mais uma Central do Carnaval 2019 A primeira Central do Carnaval Às três horas da tarde nós vamos ficar no ar sim Levando tudo o que está acontecendo Do Carnaval do Brasil, do Piauí Tudo o que está acontecendo Para ver se a antena 10 está ocupada E mostrar tudo para você Então vamos se conectar com a gente Vai ligando para a amiga Liga para o amigo Liga que a Central já está no ar E vamos entrar Vamos a outros estados Vamos mostrar como vai ser E como está o Carnaval Do Brasil Depois do grande sucesso Do que foi o Abre Alas A antena 10 dá continuidade É a parte carnavalesca E com a Central do Carnaval Eu hoje apresentando Na segunda-feira o Beto Rego Apreventa E na terça-feira é o Luiz Fortes É isso aí Começamos a Central do Carnaval Alegria para todos vocês Vamos entrar Vai ligando para a amiga Vai ligando para o amigo Diga que o Mariano já está no ar Ao vivo Vamos ao vivo também Vamos mostrar os blocos Hoje Tem muita coisa para mostrar Hoje aqui Estamos só começando A Central do Menino E tem tanta mulher bonita aqui Olha aqui Cada uma Já a produção botou Para quebrar Eu que adoro Mulher bonita Gosto de fazer um programa Com mulher bonita Pronto Aí só deu para mim Só deu para mim Ai que delícia Já estou em ritmo de Carnaval Para você Assim que funciona E assim que será A gente começa o programa de hoje Já mostrando o que? Prévia Prévia De blocos Ah o boteco A prévia do boteco O boteco que fez foi muito bacana A gente vai fazer um apanhado Tudo aquilo que aconteceu Durante essa semana Porque olha Nós estamos trabalhando Eu estou assim Malucaço Porque fiz o Abre Alas As quatro semanas do Abre Alas Já gravei na cama Com o Mariano Essa semana Já vou começar a gravar Já o Boa Mesa É muita coisa Para voltar O sábado maior Daqui a 15 dias A gente volta com um cenário novo Tudo bacana Um sábado maior Mas enquanto isso Central do Carnaval Prévia do boteco É com vocês aí Solta aí menino Pelo amor As prévias carnavalescas Do boteco Sempre atraem Um grande público O trio Mais que original Melhor de três Formado pelos cantores Flávio Moura Soraia Castelo Branco E o humorista João Cláudio Moreno Levou para os fulhões Muita animação Um mix de ritmos Que são a cara do carnaval O boteco soma Oito edições de pré-carnaval Só este ano Foram realizadas Três prévias carnavalescas E tudo foi Organizado E planejado Para fazer com que o público Caísse na folia Quem foi para as três prévias Realizadas em 2019 Pôde confirmar que o evento É um dos mais bem produzidos Da capital Maravilhoso A terceira vez O fulhão botou a máscara E entrou no clima da festa O fulhão botou a máscara e entrou no clima da festa Caráter Quem foi que escolheu esse figurino? Foi você ou foi a noiva? Meu noivo Eu sou a noiva Meu noivo O que você está achando da prévia aqui? Está perfeito E você? Vocês vieram preparar? Com certeza Daqui para a igreja O que você está achando da organização aqui? Muito boa Sensacional O lugar, a música Perfeito Com o sucesso das prévias carnavalescas do Boteco A produção do evento já pensa na próxima edição E garante que em 2020 tem muito mais A gente esse ano completa 12 anos de Boteco Esse ano oitavo ano de pré-carnaval Esse ano de 2019 um formato diferente Aqui dentro da casa Com essa proposta maravilhosa E com a Soraia, com o Flávio e o João Cláudio Pela primeira vez cantando Que é uma surpresa para todo mundo Acho que no Brasil todo Que nunca viu ele cantando Assim, três horas num palco E a gente está muito feliz Você está vendo aí os nossos convidados O nosso público que está aqui Pessoas que não são De sair muito em Teresina Estão aqui curtindo Que é realmente um repertório único Resgatando o frevo Marchinha Samba enredo O carnaval de antigamente Que é o que a gente estava com saudade Então a gente está assim muito feliz Mas agora eu vou falar De que é dele que é sucesso Em qualquer lugar Em todos os lugares Eu vou falar do Armazém Paraíba O Armazém Paraíba É sucesso em qualquer lugar E é lá também que começa O seu carnaval Lá você pega Todas aquelas roupas maravilhosas Para você brincar O seu carnaval Armazém Paraíba Enfimando fazendo 61 anos Armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar Salta o VT Opa Não tem VT Hein? Tem VT do Armazém Paraíba? Tá ok? Ação bate forte O corpo brinca Oh, oh, oh É carnaval meu amor Deixa rolar Vista-se com todas as cores da alegria É carnaval meu amor Vem me dar um beijo Vem ser feliz Oh, oh, oh É carnaval meu amor Na festa da alegria Vista-se com todas as cores dos tecidos Moda Paraíba Armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar É lá que começa também O seu carnaval Ainda dá tempo de você ir lá Comprar aquelas roupas maravilhosas Nas lojas do Armazém Paraíba Em todo canto você encontra Uma loja Uma loja do Armazém Paraíba A gente que entra muito bem no Maranhão As cidades do Maranhão Todas tem também Armazém Paraíba As lojas do Piauí Algumas lojas Algumas cidades também No Ceará Que a gente entra Penetra essa cidade toda Pernambuco Nós estamos conectados Com o mundo hoje Sábado de carnaval Mas hoje é dia de loucura Loucura do bem Loucura alegre Hoje é dia de sinatório geral Olha que tá aqui comigo Meu querido amigo Jardim Oi Kelly Já faz parte de você vir né Vai aparecer que vir aqui Porque eu sei que é É o porta-voz do carnaval De Teresina do Piauí Com o seu Abre alas E agora com a central Certo Né do carnaval aqui Então eu não É a casa do carnaval É a sua casa É o seu programa Que alegria A gente Né e você assim O seu programa Com o sinatório geral É o programa Da família Piauí Como o sinatório é né Exatamente O sinatório é isso É uma festa de alegria De fantasia Onde a gente vai Se divertir um pouco Encontrar os amigos Botar uma fantasia Vale qualquer uma É Desde que não atrapalhe Né e não incomode E não prejudique As outras pessoas As outras pessoas Porque a gente quer se divertir Verdade Né e o carnaval É pura diversão Um brinco Quer brindar? Ah claro Ai Jorginho Um brinco também Vou mandar um abraço Para o meu amigo Cícero Cardoso Fala no microfone Mandar um abraço Para o Cícero Cardoso Que né Parceiro Você lançou E é um sucesso Um sucesso O pessoal está pedindo muito Então Um brinco ao carnaval É isso Agora é legal Levar esse menino Para fazer Bonito Fazendo um drink Aí é uma beleza Menino é uma beleza Não se embriaga nunca Né Tem tempo Estamos aqui ao vivo Fazendo a central Do carnaval É isso Para você O Piauí Todo conectado Com a gente A gente Com muita gente Bacana Olha quem está aqui Também A Musa Mirim O galã Abreala A Musa Abrealas Do Abrealas Que foram eleitas Eleitos nesses dias Maravilhosos Agora que aconteceu O Abrealas Estão aqui Cumprindo já A agenda deles E assim que acontece É assim que é O Abrealas Esse grande sucesso Da televisão Junto com A central do carnaval Eu faço o que? Campo Maior Olha eu vou Ao curso De Campo Maior Campo Maior fez um curso Que já é tradicional Também E a TV Andando a 10 Como tem audiência Em toda a cidade Evidentemente que a gente Tem que ir mostrando Tudo isso que acontece Vamos a Campo Maior Ver o curso de Campo Maior Vamos lá Tá vendo este Literalmente Paredão de som? Foi ele que puxou Toda essa multidão No curso da cidade De Campo Maior No norte do Piauí Era uma fantasia Mais criativa Que a outra O folião Apostou muito Em personagens Famosos Do cinema Que tal O Coringa Passando na sua frente Tem o diabinho E a diabinha Mas pra amenizar A maldade Tem a anjinha Aliás Várias anjinhas As patriotas E o repórter E o repórter aqui Entrou na folia E subiu Em um deles Pra entrar na onda Da folia Como é que tá o curso? Tá legal Tá legal o curso? Tá show de bola Nós somos tudo de Fortaleza Fortaleza? Fortaleza São demais Os cursos Tudo de bom Nosso curso é maravilhoso O carnaval aqui em Campo Maior É muito alegre É muito divertido Tem muitas bandas boas Dá pra se brincar Os cinco dias de carnaval Que tal adoçar um pouco o momento E apreciar este caminhão Com banda musical ao vivo Ao som de marchinhas de carnaval Show, né? O prefeito Ribinha e a primeira dama Estiveram no meio do povo Curtindo a festa Carnaval é folia Mas é folia com respeito Por isso que a gente tá aqui Não é folia Vamos curtir o carnaval com amor Com carinho Mas com respeito Nós estamos aqui Dando a largada No carnaval de Campo Maior Com esse grande curso Uma participação popular Animadíssima Tanto pessoas aqui de Campo Maior Como de outros municípios Você acha que a folia Ficou só no curso? Dá uma olhada na Praça Valdifortes Toda decorada E lotada de folião Foi a continuação da festa Com bandas locais e regionais Não é à toa Que o carnaval de Campo Maior É um dos melhores do Piauí Agradecer essa Esse momento Essa oportunidade Essa multidão Que vai fazer com que Campo Maior Durante esses cinco dias Se transforme Na capital da alegria Da capital da descontração Da capital O carnaval mais animado do Piauí Isso aí na terra Dos heróis do Ginipapo Também tem carnaval É o Piauí, o Brasil Vivendo a maior festa folclórica do mundo Que é o carnaval E a gente aqui Fazendo toda a cobertura A TV está na 10 de plantão Mostrando tudo o que está acontecendo Nos quatro cantos Do estado do Piauí E também no Nordeste Onde tem também A filiada da Rede Record Nós estamos aqui trabalhando Agora a gente vai de parceiro A gente vai mostrar Um parceiro que Ajuda as pessoas Ajuda a mulherada Os homens a fazer A sua cabeça Porque lá é muito legal Vou falar desse pessoal Que há muitos anos Eles comandam O Cosmético em Teresina Eu sou cliente também de lá Estou aqui com a Marilene Tudo bem, querida É um prazer É um prazer todo meu A alegria é minha A RG Cosmético É uma referência Quando a gente fala É uma referência Em relação a cuidar E a atender os profissionais Da área de higiene e beleza Do estado do Piauí E também do Maranhão Mandar um abraço Para essa turma Que há 20 anos Ajuda os salões de beireira A se manter vivo E a cuidar bem dos clientes Que lindo e maravilhoso É isso aí, gente Vamos aí Qual é o recado Que você tem hoje Recado maravilhoso, gente Olha, bom dia Para você que está ligadinho Aqui, ó Nessa emissora maravilhosa Que é a Antena 10 E a RG Marcando presença Aqui com você Eu quero fazer um convite Para você, mulherada Porque hoje As mulheres vão para a praia Piscina Aí vai chegar na quarta-feira Está com o cabelo, né, Mariano? Está com aquele cabelo detonado Liquidado É, liquidado Então você vai para a RG Cosmetics Porque lá é o lugar certo Eu trouxe essa coloração aqui Que tem muita gente Que essa coloração aqui, gente Ela é perfeita Da Alphapaf E ela está com desconto especial A partir de quarta-feira Ela vai estar por R$9,90 Na RG Cosmetics R$9,90 Da Ielo Alphapaf Gente, maravilhoso Profissional E aqui também Vou ter uma máscara Banho de ouro Para a Loura Porque eu uso ela, viu, Mariano? Olha meu cabelo Não está legal? O cabelo está lindo Maravilhoso Banho de ouro Para você, Loura Porque Loura Requer todo especial, né? Você tem que ter Um tratamento maravilhoso Então o Banho de ouro Da Cecilia Está com 70% de desconto Também Lá na RG Cosmetics A partir de quarta-feira Você foi à piscina O mar O cabelo está detonado Está esverdeado Porque Loura Sabe como é que é, né? Você vai na RG Cosmetics Você vai comprar Esse produto aqui Uma massa condicionante Por R$9,90 R$9,90, viu? Gente, não é maravilha, Mariano? Maravilha Maravilha Por isso quando eu falo assim Espetacular Quando se fala de RG Cosmetics Fala de credibilidade De confiança e respeito Essa empresa Que está há mais de 20 anos Cuidando da sua beleza Você quer receber também Esses produtos Você pode estar ligando Para 3, 2, 2, 1 21, 20 Entregando no seu salão Na sua residência Não cobramos Nenhuma taxa de entrega E quarta-feira A partir de 2 horas, viu? Espero você lá Para comprar a sua escoloração No seu salão Maravilhoso, viu, gente? É maravilhoso Quero falar aqui A credibilidade Do que é Essa empresa RG Cosmetics Que existe há 20 anos É uma empresa familiar Dos profissionais Da área de higiene Beleza Todos podem chancelar E eu como cabeleireiro Que sou Chancelo mesmo E como cabeleireiro Que sou proprietário De salão Digo pra você Compre também Você na RG Cosmetics Que você Não vai se arrepender De jeito nenhum Valeu? Valeu, gente Roda o VT Olha, roda o VT E na RG Cosmetics Você encontra tudo O que precisa Para a sua beleza E para o seu salão Linha de manutenção Para tratamento capilar Tudo para depilação Linha de maquiagem Com o que há de melhor Acessórios Sala profissional Exclusiva Para você, cabeleireiro Além de grande variedade Em móveis Para você montar Ou reformar O seu salão Você ainda dispõe De ofertas especiais RG Cosmetics Cuidando da sua beleza Com as melhores marcas É isso aí mesmo Mas agora eu vou falar De quê? Água Viena No carnaval Na hora De matar a sua sede É ela que vai Resolver o seu problema Olha aí Água Viena Ela é nossa É daqui E é muito gostosa Olha aí Olha aí Como é gostoso Mata a sua sede Com Água Viena É nossa É daqui E vale a pena Bacana Tem VT? VT da Água Viena No começo de cada dia No seu esporte preferido Na hora de superar e crescer E nos encontros mais agradáveis Em momentos felizes A Água Viena A Água Viena Está sempre presente Leve Bem apurada Extraída de fontes naturais Para quem busca o melhor da vida Água Viena Naturalmente saudável É isso aí É isso aí Água Viena Para você Estamos ao vivo No estúdio Da TV Antena 10 Apresentando A Central do Carnaval Primeiro dia De a Central do Carnaval Segunda-feira Meio-dia Tem apresentado Pelo Beto Rego E na terça-feira Tem também Apresentado Pelo Luiz Forte Você não pode perder Tudo que está acontecendo Nos quatro cantos Do Piauí E também Do Nordeste Do Brasil A gente vai estar mostrando aqui Eu vou receber duas pessoas Que eu tenho um carinho Um respeito Que é o presidente Do Yacht Club De Teresina E o Alberto Neto Também Que é da diretoria Que é diretor Do Yacht Club Dois queridos amigos Vieram aqui Boa tarde Doutor Gilson Boa tarde Alberto Querido Que alegria Recebê-los aqui Porque eu pedi Que a produção Sucesse aqui Depois do grande sucesso Do que foi O Abre Alas No Yacht Club Nas dependências Do Yacht Club Teresina E as duas prévias Do Yacht Que foi um grande sucesso Amanhã Começa as matinês São duas matinês Sábado Domingo E terça-feira E a gente Pediu para que o senhor Viesse até aqui Para que o senhor Possa reforçar o convite Para os associados E convidados Boa tarde Doutor Gilson Boa tarde Mariano Boa tarde a todos Sócios do Yacht Realmente a parceria Que o Yacht fez Se associando A uma empresa De uma marca Forte A TV Antena 10 Para que O Abre Alas Se realizasse Do Yacht Foi um grande sucesso E também Foi um grande sucesso As nossas prévias Cadávalesca Festa do Pirata E Festa do Havaí Esse ano Voltadas Mais para os sócios Ou exclusivamente Para os sócios E convidados E a partir de amanhã Nós teremos Os tradicionais Martínezes infantis No domingo E na terça Estou aqui ao lado Estou no meio Dos nossos Dois diretores sociais Mariano e Alberto Que o que eu gostaria Também Mariano Que o Alberto Desse a fala Para falar Para falar Realmente Sobre o que vai Acontecer no Yacht Amanhã E terça-feira Convidar as pessoas Não é Alberto Muito bom Então bom dia Para quem está em casa É boa tarde Boa tarde Passou de meio dia Doze e meia Então boa tarde E quem está curtindo O carnaval em Teresina Acompanhando aqui O carnaval No estado todo Por meio da Antena 10 Amanhã fica o convite Para o nosso associado Também A partir de amanhã Nós teremos A nossa Nossas matinês A partir das 11 horas Da manhã Nós vamos ter amanhã Pedrinho Araújo E banda E também uma inovação Agora esse ano Mariano Que nós estamos trazendo Essa diretoria nova Está trazendo Que é Também colocar uma banda Naquela parte Da piscina Das mangueiras ali Que também vão animar Os pais que vão levar As suas crianças Que amanhã tem inclusive Os avós Amanhã tem concurso De fantasia A partir também De 11 horas E no dia Na terça-feira Nós teremos também Outro Outra matinê Também com outra banda Que vai ser A Folia de Mamulego Uma banda Extraordinária Está começando A fazer muito sucesso Não só aqui no Piauí Já está tocando Fora aí também E isso tudo Fruto De uma administração Que visa Legal Fruto de uma administração Que visa trazer O associado Para dentro do clube E trazer também O filho O neto Do associado Para ele poder Se integrar também Nessa brincadeira Não é isso Doutor Gilos? Exatamente Realmente nós estamos aí Com dois meses De mandato De uma eleição Que foi realizada Em dezembro Nós temos Muito trabalho Para frente Temos vários projetos Para melhorar O IAT Cada vez mais Para trazer O sócio de volta E estamos felizes E estamos felizes E aproveitando E aproveitando Convidando vocês Para amanhã A partir de 11 horas Da manhã Se fazer presente No IAT Clube De Teresina Roda a matéria Para a gente assistir Olha que maravilha O bacana é isso É o novo momento O que o IAT Clube vive O que o IAT Clube vive O que o IAT Clube vive Com a presença Quase que exclusiva De sócios E convidados De sócios E dependentes Fazendo uma festa Tranquila Entre a família IAT JANA Para isso É isso que nós Propusemos É isso que nós Estamos alcançando aqui Vem muitas novidades Em 2019 Quando o IAT Clube Faz exatamente 60 anos É ter muita novidade Foi isso que nós Prometemos É essa nossa proposta Nós estamos cumprindo Vai ter um aniversário De 60 anos Vamos fazer Uma grande festa Aqui Com o cantor De nível nacional Vamos também Publicar um livro Dos 60 anos Do IAT Com medalha Para homenagear Os sócios Fundadores E outras personalidades Que contribuíram Para essa linda história Do IAT É uma festa Feita para os amigos O IAT está Recuperando isso Fazendo aquilo Que o associado Queria Não é isso? Sim Mariano Nós estamos muito felizes Com o resultado Da nossa proposta De fazer uma festa Diferente Só para a família IAT JANA E o IAT JANA Está aqui Conosco Na alegria Festejando Essa festa Maravilhosa Aí é uma alegria Me encontrar Com essas mulheres Maravilhosa Que fazem filantropia Nós que tiramos um tempinho Aqui Para vir Brincar o carnaval Olha que maravilha A Neide Que linda Maravilhosa A Claudete A nossa presidente Claudete Fala para a gente O IAT muda Novamente Agora volta sempre A festa Para sócio O sócio É que está mandando A festa É do sócio Isso é importante Não é Claudete? Eu acho Mariano Que é uma festa Interessante Parabéns A essa diretoria A nova diretoria Que a festa Está animada Dora Está todo mundo Muito encantado Porque a festa É para o sócio É o sócio Que está mandando É a vez do sócio Novamente Nas prévias carnavalescas Sim Agora é o sócio Que está mandando Nas nossas prévias carnavalescas E o importante É isso Revivendo os velhos E bonitos carnavais E é isso aí Que o nosso comodoro E o diretor social Vão ser variando Planejou E está tudo certo Nós estamos aqui Com a banda do Pirata Que é o sucesso Internacional Ela faz a melhor Segunda-feira do mundo E vem mais uma vez O IAT Clube de Terezina Para o baile do Pirata Essa banda viaja Outros países Faz um grande sucesso Em Fortaleza E hoje aqui no baile do Pirata Você que é o prestador de tudo isso Conta para mim A volta ao Piauí Depois de alguns anos Novamente aqui no baile do Pirata Em Terezina Mariano Mariano Prazer em te rever Bom Ancioso Estava demais Estava com saudade Desse clima gostoso Desse povo maravilhoso Piauiense Então estar de volta aqui Mais uma vez Para nós é muito confortável E maravilhoso A gente veio para trocar energia E pelo que a gente já sentiu Desde o momento que a gente chegou aqui Vai ser assim Incrível A Terezina Estava esperando vocês Depois de quase 10 anos Voltando aqui A banda do Pirata Fazendo uma festa Apenas para sócios E convidados Aqui hoje Todas as pessoas Que são sócios do clube Realmente fechados Apenas para aqueles Que participam do clube O clube está fazendo 60 anos Esse ano É uma tradição O clube E vocês vieram fazer o carnaval Dos 60 anos do Yacht Club Que é uma tradição Da sociedade piauiense Satisfação enorme Estar aqui em Terezina Vamos fazer um show Bem massa para a galera Vai ser de arrasar aqui Se eu quiser Vamos arrasar mesmo Olha como ela é bonita Gente Olha é uma alegria Muito grande estar com vocês aqui Eu conheço já O grupo Já estive lá Do trabalho de vocês Já gravei com vocês lá Gravando um show Lá no Pirata Na Praia de Irassema Estive lá uma vez Foi um momento Vocês fizeram meu programa Também ao vivo Também foi ao vivo Então a gente conhece vocês Eu tenho um carinho especial E quando eu soube Que vocês viram estar aqui Eu fiquei muito feliz De que eu quero estar com eles aqui Para mostrar no nosso programa De carnaval Que a gente faz Que é o Abre Alas E foi um programa Que a gente faz Aqui no Yacht Club E hoje Vocês vão fazer o melhor show Do mundo aqui para a gente? Com toda certeza A gente veio para isso A gente também está muito lisonjeado De estar aqui hoje Fazer essa festa Fique à vontade Venham curtir esse baile maravilhoso Os piratas estão aqui Com força total O Pirata nunca se rende Um beijo para vocês Sucesso, sucesso Sempre Eu adorei estar com vocês Mais uma vez Eu amei Amei de verdade Amém O Pirata nunca se rende É É Beleza É isso aí Obrigado doutor Gilson Amanhã a gente se encontra lá Porque amanhã todos os caminhos Vão levar as matinês do Yacht Club De Teresina A partir de 11 horas da manhã Estamos lá doutor Gilson Aproveitar mais a oportunidade Essa oportunidade para convidar os sócios do Yacht A família, a garotada E vai ter muita coisa boa amanhã na nossa matinê Tanto no domingo quanto na terça Beleza? Obrigado Obrigado Alberto Obrigado doutor Gilson É uma alegria A gente continua aqui na Central do Carnaval A Central do Carnaval é tudo isso E é muito mais A gente vai falar desse bateiro nosso Nosso que entrou aqui E que é o grande sucesso Mostra aí Essa vodka que vem conquistando Vem conquistando mesmo Ela foi lançada há menos de um mês E já vendeu os lotes Já foram todos vendidos E é isso que comprova o sucesso Dessa vodka Carol Vicks Essa vodka que vem para fazer a diferença Mostra aí a vodka Mostra o sucesso do que é E é realmente o grande sucesso Do Carnaval de 2019 Ela vem da família Mangueira Ela é feita lá na cidade de Castelo para o Mundo Você olha bem aqui Olha a categoria do que é a embalagem É uma embalagem tipo exportação E ela já tomou conta do mercado Agora na hora que você fala em vodka Você fala dela Carol Vicks Olha aqui É essa vodka que você vai usar Vai beber no Carnaval Agora eu queria dizer uma coisa para você Quando você for beber Beba com moderação E se for beber Não dirija Olha que alegria Olha que legal Olha aí Olha aí Que delicioso Esse é o que? Suco de abacaxi Com chá de erva doce Gengibre E difusão de canela Eu queria que você me dissesse uma coisa Você que é profissional da área Você que trabalha na área Diga para mim Como é que é trabalhar Com essa vodka Que entrou no mercado Há um mês E que já é o grande sucesso Do momento É um privilégio Antes da vodka ser lançada Eu já trabalhava com o grupo Mangueira Então assim Eu já conheço a linha Das cachaças Mangueiras E agora a vodka A primeira vodka Do estado do Piauí É um privilégio Trabalhar com essa vodka Nossa Ela é daqui Né? Ela é feita no Piauí E ela Olha que delícia Olha que categoria Esse drink E você pode levar Esse drink Você pode ir para qualquer lugar Todos os lugares do mundo Serão bem-vindos com ela Sim, sim E aí Pode me chamar Né? Que é a melhor coisa Você pode contratar a Evoé Você pode encontrar a Evoé Fácil No Instagram No Facebook Tá tudo aí no vídeo E aí a gente faz Trabalha com a vodka Karovski Com a cachaça Mangueira Com o grupo Mangueira todo Vodka Karovski Que é esse grande sucesso Olha aí, olha aí, olha aí Eu vou aqui, olha É carnaval Eu posso Pode, deve Mas com moderação Mas eu só faço tudo na minha vida Com moderação Eu não sou menino O breque Então ali vai entrar daqui a pouco Né, breque Mas vambora brindar aqui Vamos brindar a nossa amizade De muitos anos Entra aqui, entra aqui, breque Entra aqui Você vai entrar na central do carnaval Daqui a pouco, né? Informações policiais Muito crime aí? Muito Meu Deus, não me conta Muito sangue Vai mostrar aqui? Eu vou mostrar isso É o jeito, né? É que eu não queria Eu também não De verdade, eu também não queria Eu queria estar aqui com um bloco de samba Vai entrar É o jeito Tem muita coisa ruim Sangue Não, 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 não Olha, eu vou chamar o VT agora Dessa vodka que vem fazendo Grande sucesso Que é a grande referência Do momento É ela aqui Vodka Hum, que delícia Carovski Meu caro amigo Olha só quem chegou Mexendo, querendo Mostra seu calor E não tem pra ninguém Tá de parabéns Ela desce gostosa Ela é puro sabor Gostei Gostei de beber Karovski Me gusta saborear Todo mundo só pede Karovski Vodka melhor no mar Me gusta beber Karovski Gostei de saborear Karovski Sabor da paixão Karovski Olha que maravilha Que maravilha É isso aí Agora eu vou falar Da Casa Gourmet Casa Gourmet Que é também Uma tradição É na gastronomia local Tem VT, Tarsísio? Tem VT? Tem VT, Tarsísio? Hein? Vamos ao break? A gente vai ao break agora Depois a gente vai falar Da Casa Gourmet Olha, mostra ali A quantidade de pessoas Que estão aqui comigo Aqui, olha aí Cadê o Câmara Vamos aqui Mostra aqui a turma Olha aqui Todo mundo Olha ali meu povo do Ceará Minha família do Ceará Que vem passar o Carnaval comigo Olha aí que delícia Todo mundo aí A gente vai aos comerciais A gente vai aos comerciais Nós estamos ao vivo Fazendo a central do Carnaval Que que você Eu vou aí Eu vou aí Porque é assim que funciona Vem aí Que alegria Prazer imenso O que que você vai fazer Pra mim Ao break comercial Pra dar continuidade aqui Na central do Carnaval Porque a gente tá apenas começando Tem muita coisa pra mostrar Mariana A gente vai fazer Uma das músicas concorrentes Aqui pra música do Carnaval Se liga só vai Solta bem Solta aí Solta aí Solta aí Abaixa que é tiro mulher Vai Chegou E chegou O mulherão da zorra Que você respeita Tá louca Tá solteira Tá pra onda Poderosa Cheirosa Sabe o que quer Ninguém segura essa meta E deixa Dê a mulher A da mesa Vai Ela passa Maravilhosa Abaixa que é tiro Eita Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro E deixa Deixa Ela passa Maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Chegou Chegou E chegou O mulherão da zorra Que você respeita Tá louca Tá solteira Tá pra onda Poderosa Cheirosa Sabe o que quer Ninguém segura E deixa E deixa E mulherada Ela passa Maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa E tema 10 Deixa Ela passa Maravilhosa Abaixa que é tiro 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 Abaixa que é tiro